Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fabi e é um grande prazer estar com você mais uma vez na nossa sala de leitura. Antes de começar, eu farei minha autodescrição. Sou negra, tenho a pele clara, cabelos e olhos castanhos escuros, os meus cabelos são cacheados, estão na altura dos ombros. Hoje estou vestida com uma blusa rosa e gravo essa aula para você no estúdio da Multirio, que lembra uma sala de aula colorida e aconchegante. Me diz uma coisa, você gosta de adivinhas? Gosta? Então tenta decifrar essa. Vou ler para você. O que é surdo e mudo, mas conta tudo? Pensou? É o nosso amigo livro. Você gosta de adivinhas, não é? O tema da nossa aula de hoje é a princesa adivinhona. Essa aula está recheada de adivinhas, mas então não sai daí, tá bom? Vamos começar a história? Era uma vez um rei que tinha uma filha muito inteligente. A princesa era tão inteligente e tão esperta que adivinhava todas as adivinhas e todas as charadas. Não havia problema que ela não decifrasse, nem pergunta que ficasse sem resposta. O rei ficou tão orgulhoso que prometeu dar a mão da princesa em casamento a quem desse uma adivinhação que ela não decifrasse em três dias. Muita gente correu para ganhar a mão da princesa em casamento, mas a moça explicou todas as charadas e os candidatos voltaram para casa envergonhados. Os tempos foram se passando e ninguém aparecia para vencer a princesa. Muito longe dessa cidade vivia uma velha com um filho amarelo, mas sabido como ele só. O rapaz resolveu tentar a sorte e não houve conselho que o arredasse desse desejo. Agarrou uma espingarda e tocou-se para a cidade. Depois de muito caminhar, sentindo muita fome, o menino amarelo procurou uma caça e avistou um bode bem de longe. Ele matou o bicho porque estava com muita fome, tirou o couro e seguiu viagem carregando sua caça para a hora da fome. Adiante, encontrou um carpinteiro trabalhando numa igreja. Muito esperto que era, ele pegou umas tábuas que estavam com o carpinteiro. Logo à frente, fez uma fogueira com as tábuas e assou uma caça e matou sua fome. Estava comendo quando viu outro bicho morto descendo o rio. Bebeu a água do rio e decidiu seguir viagem. Logo que chegou à cidade, procurou o palácio do rei e disse que queria apresentar uma adivinhação para a princesa. No dia marcado, a princesa veio até o salão e tinha bastante gente para assistir. E o rapaz sentou-se em cima do couro do bode e disse, o que é o que é? Atirei no que vi, fui matar o que não vi, foi com madeira santa que cozinhei e comi, bebi água não do céu. O que me serve de assento? Acerte para o seu tormento. A princesa pensou, 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 matutou, matutou e pediu três dias para estudar a adivinhação. Vendo que não arranjava nada, mandou uma criada se fazer-se de amiga do rapaz para descobrir o segredo. O amarelo conversou com a moça e pediu para que ela levasse um doce para ele. Assim, ele contaria o segredo. A moça cedeu e ele deu umas explicações sem pé e nem cabeça. A princesa, então, mandou outra criada e saiu a mesma coisa. Até que na terceira noite foi ela mesma. E o rapaz pediu o doce, recebeu e deu a explicação direitinho. O grande dia chegou. Todos foram para o salão e a princesa contou tudo direitinho. Cassei um bode, assei a comida com lenha que fora do altar, bebi água do rio. Um animal estava morto no rio. Fiquei sentado no couro do bode. Fizeram muita festa para a princesa. E o rei ia mandar expulsar o amarelo da cidade quando ele pediu que deixassem ele falar. E o rei deixou. E o amarelo disse assim O que é, o que é? Quando no passo cheguei, três mocinhas encontrei. Três doces lhe tirei. E agora mostrarei. E foi mostrando os papéis de doces das criadas. Quando ele pegou o papel de doce da princesa, ela gritou, não, não, pare, pare. E pediu para se casar com o rapaz que gostava muito dele e que só tinha adivinhado porque ele mesmo contou. O rei fez o casamento e todos viveram felizes para sempre. Bem legal essa história, não é? A princesa encontrou alguém mais esperto do que ela, não foi? E você, esperto? Eu já vi que você gosta de adivinhas, não é? Então eu trouxe várias para brincar com você. Vai funcionar assim. Eu vou ler uma pergunta e vou te dar 20 segundos para responder. Vamos começar? Jogo das adivinhas. 1. O que jogamos fora quando precisamos e pegamos de volta quando não queremos mais? Vamos pensar? Vamos a resposta. A âncora. Molezinha essa, não é? Vamos para a próxima. Número 2. O que é magro para chuchu? Tem dentes, mas nunca come e mesmo sem ter dinheiro, dá comida a quem tem fome. Vamos lá? Começou a ficar difícil, não é? Vamos para o garfo. Vamos para o garfo. Número 3. O que é que está sempre no meio da rua e de pernas para o ar? A letra U. A letra U. fica no meio da palavra rua. Vamos para a palavra rua. Vamos para a próxima. 4. Quando eu tinha 6 anos, a minha irmã tinha metade da minha idade. Agora que tenho 70 anos, com quantos anos minha irmã está? Essa é para quem é fera em matemática, hein? Vamos pensar? Vamos lá. 67 anos. Pois quando eu tinha 6 anos, ela estava com a metade da minha idade. Logo, temos 3 anos de diferença. Legal essa, não é? Número 5. O que é que está no extremo do fim, no início do meio e no meio do começo? Nossa, até eu fiquei confusa com essa. Mas vamos pensar um pouquinho. A resposta é a letra M. Até que não foi tão difícil assim, não é? Número 6. Tem cabeça, tem dente, tem barba. Não é bicho nem é gente. O que é? Ah, essa foi moleza, não foi? O alho. Número 7. O que é o que é? Nasce no rio, vive no rio e morre no rio. Mas nem sempre está molhado. Olha, essa é uma pegadinha, hein? Vamos pensar um pouquinho. O carioca, não disse que era uma pegadinha? Oito. O que é o que é? É um pássaro brasileiro e seu nome de trás para frente é igual. Arara, se você ler de trás para frente, não muda nada. Número 9. O que é o que é? Num instante se quebra quando se diz o nome dele. O silêncio. Quando falamos, quebramos o silêncio, não é? Número 10. Tenho apenas uma cor, mas posso ter vários tamanhos. Estou presente quando faz sol, na chuva jamais. Passo todo o tempo no chão, mas nunca fico sujo. Não faço mal algum e não posso sentir dor. Quem sou? Bem complexa essa, não é? Vamos pensar. Vamos a resposta. Assombra. Vamos para a nossa última adivinha. 11. O que tem olho de gato? Rabo de gato? Orelhas de gato? Mas não é gato. Essa também é uma pegadinha. A gata. E aí? Gostou da brincadeira? Quantas você acertou? Olha, se você errou bastante, fica triste não. O importante é que você se divertiu. Agora, eu tenho desafio para você. Vamos ver? Desafio. Use a sua criatividade e crie uma charada. Depois, leia para os seus amigos. Adivinha o que vai acontecer agora? A nossa aula vai terminar. Infelizmente, não é? Mas eu espero que você tenha gostado muito. Nos vemos no nosso próximo encontro. Um beijo e até. Muito bom. Até a próxima. E aí? Tchau. Obrigado.